Música Mais de 150 mil pessoas vão fazer o Enem neste fim de semana aqui no Amazonas. As provas vão ser aplicadas sábado e domingo, como explica o repórter Fred Rocha. Olá Marcela, aqui no Amazonas mais de 180 mil alunos estão aptos a prestar o exame. 45 mil deles são estudantes da rede pública de ensino. O Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que estão terminando o ensino médio. O exame também é critério para quem deseja concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, ProUni. É bom ficar atento a quem for concorrer ao Enem aos horários em que as provas serão aplicadas. Os portões fecharão às 11 horas da manhã. Outro detalhe também que o candidato deve atentar é consultar o site do Inep pelo menos com o dia de antecedência para saber o local e o dia da prova. No dia do exame o candidato deverá ter em mãos um documento original com foto e também uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada com material transparente. Qualquer outro material que não seja este poderá atestar a desclassificação do candidato. Só ressaltando, as provas serão aplicadas no próximo sábado e domingo. Fred Rocha para o Jornal Em Tempo. E há menos de dois meses para o Natal, as lojas já se abasteceram. Estão com os estoques cheios de produtos para a ceia. Mas com o dólar em alta, alguns podem pesar no bolso do consumidor. Bacalhau importado. Frutas cristalizadas importadas também. E com o dólar em alta, tudo o que vem de fora acaba saindo mais caro. É o que explica o economista. A tendência da moeda estrangeira, como está a situação agora, pós-eleição, o governo Dilma ainda não definiu a equipe econômica. Isso dá uma estabilidade nos mercados financeiros e uma elevação no dólar. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a questão da estabilidade da economia americana. Provavelmente o Federer vai aumentar os juros lá e vai haver uma fuga de capitais saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Este ano, quem quiser ter o bacalhau na mesa vai ter que pagar mais. Ano passado, o quilo custava R$ 60,00 e agora chega a R$ 65,00. Mais barato? Só assim. Desfiado, R$ 29,00 o quilo. Nesta outra casa especializada no produto, o preço não sofreu reajuste, mas o quilo não sai por menos de R$ 70,00. Mas ele ainda não é o grande vilão. As frutas secas aumentaram cerca de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos esses produtos são importados. A maior parte vem da Argentina, Canadá e Israel. Uma das opções na hora de economizar é substituir, por exemplo, o damasco, que custa R$ 72,00 o quilo, pela ameixa ou uva-passas, que custam em média R$ 20,00. As frutas desidratadas é que já teve um aumento significativo, de quase 8%. A lista da Maria é extensa. Castanha do Brasil, amêndoas, castanha de caju, aveia e canela em pó. E ela se deu bem. Encontrou tudo o que procurava neste empório. A aposta na variedade é para não perder cliente. Nós temos bastante opções para o Natal, né? Para a ceia. Temos as castanhas desidratadas, temos as frutas secas, temos os azeites, o bacalhau, fruta cristalizada, uma variedade muito grande. Temos bastantes opções. Este outro estabelecimento juntou os ingredientes e já oferece o prato prontinho. São 24 opções com direito à entrega. A comodidade tem preço, R$ 270,00. Geralmente a pessoa está ocupada com outras coisas, querendo se divertir, não está preocupada em fazer o jantar natalino, o jantar de uma ceia ou as datas comemorativas próximas. A pessoa pede e nós entregamos normalmente. A boa notícia é que o vinho não aumentou. O importado pode ser encontrado de R$ 35,00 a R$ 40,00 e o nacional de R$ 13,00 a R$ 16,00. O governo vai usar um laboratório de tecnologia para identificar casos de lavagem de dinheiro e combater a corrupção. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Olá, Priscila. Olá, Marcela. A tecnologia usada nos computadores do laboratório vai permitir identificar casos de lavagem de dinheiro e combater a corrupção. A Secretaria de Inteligência do Amazonas é quem vai administrar o laboratório em parceria com o Ministério da Justiça. E já são 25 laboratórios em todo o país. A implantação deles atende uma nova lei, o crime de lavagem de dinheiro e qualquer outra forma de esconder recursos financeiros. A pena para esse tipo de crime vai de 3 a 10 anos de prisão e a multa pode chegar até 20 milhões de reais. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E produtores de uma comunidade de Iranduba correm o risco de perder quase toda a produção de melancia. O ramal usado para escoar as frutas está intrafegável, como mostram os repórteres José Carlos Amorim e Anderson Tavares. Melancias partidas são um sinal que alguma coisa não vai bem. Este agricultor investiu mais de 15 mil reais na safra da fruta este ano, mas teme ter um grande prejuízo. Só ano passado perdeu cerca de 500 mil reais porque não conseguiu escoar a produção. E esse ano a ameaça continua. Uma dificuldade que nós temos, antes era para quem vender. E agora os últimos anos, que nem o ano passado e esse ano, é escoamento da produção. Seu Raimundo é da comunidade do Baixil, a 18 quilômetros de Iranduba. Aqui vive 115 famílias e a atividade agrícola é a única fonte de renda. O local é o principal produtor de hortaliças e frutas, como a melancia. Por ano são cerca de 30 toneladas. O único acesso por aqui agora é pelo rio. Nas estradinhas por onde os produtores trazem a colheita, inúmeros são os buracos. E o principal ramal, com cerca de 15 quilômetros por onde passavam os transportadores, está assim. Por aqui que passa todo tipo de automóvel, principalmente os caminhões, que iam buscar o produto pessoal. E hoje, infelizmente, se encontra do jeito que está. E aí, é isso que está acontecendo com a parte da perca da produção do povo, por causa da manutenção do ramal que se encontra desse jeito. Além do ramal estar alagado, a única estrada que dá acesso à comunidade está desse jeito. Isso aconteceu na última cheia e agora os produtores não têm como fazer o escoamento por terra por causa dessa situação. E o que pode acontecer com eles é o mesmo que aconteceu com esse jacaré. Nadar, nadar e morrer na praia. É o caso de seu Edson, que fez um empréstimo bancário para plantar cebolinha. Pouco a pouco ele vai colhendo a safra que esse ano foi farta. Mas temem que tudo isso se estrague. E no lugar da ceia de Natal, ganha uma dívida com o banco. Chega agora no período que estamos produzindo. Na hora de escoar, não temos como escoar a produção. Então, dá vontade de chorar mesmo, né? Porque você vê tudo aquilo que você fez perdido, né? Pela falta de ter um lugar, de ter uma estrada para escoar, é triste. Eles precisam ser rápidos para plantar, colher e vender as frutas e hortaliças antes que o rio volte a subir. Por isso, seu Edmilson já vai colhendo o pepino. Esse ano, a produção foi grande. O lucro seria certo. Mas até agora, só o que ganhou foi promessa. O prefeito ficou de reitar isso para a gente, né? Mas até agora, nada, né? A gente está sofrendo um caliço, né? Porque não tem ramal. E por aqui é uma de canoa. Chega lá, pega uma corva lá para cima e está difícil para a gente. E secar esse rio aí, porque pode secar esse laguinho aí, né? Se secar, todo mundo está aqui perdido. Aí não tem como escoar, fica tudo aqui mesmo, entrega barata. De mão em mão que a melancia vai enchendo aos poucos a pequena voadeira. A saída para escoar a produção foi essa. O rio inimigo da cheia se tornou o amigo na seca. A gente tem que ter paciência e ver que a situação é essa. A gente tem que ser... Ou a gente faz isso, ou então perde. E é contra a correnteza, a falta de infraestrutura e pela necessidade que estes pequenos produtores fazem esse esforço. E o resultado dessa logística desordenada é a alta nos preços. A melancia de Seu Raimundo, que saiu a R$ 5,00 a unidade, chega em Manaus a custar R$ 15,00. A cebolinha de Seu Edson, vendida a R$ 1,50 ao maço, é vendida aqui a R$ 3,00. E o pepino de Seu Edmilson, vendido a R$ 0,60 o quilo, na Manaus Moderna, custa R$ 1,50. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri